No reino animal, os machos precisam atrair as fêmeas, e nem sempre é fácil. Eles desenvolvem muitos rituais que são maravilhosos e muitas vezes estranhos. Neste vídeo vocês verão top 6 animais com as táticas de acasalamento mais incomuns. 6. Girafa Para esses grandes animais é importante saber quando a fêmea está pronta para o acasalamento. E a maneira que os machos fazem isso é bebendo a urina da sua provável parceira. Além de passar por essa situação nojenta, os machos ainda terão que lutar contra a concorrência, para ver quem levará a fêmea. Galera, peço a ajuda de vocês deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos. É algo simples que irá me ajudar muito com esse projeto. 5. Abelhas O acasalamento das abelhas ocorre em pleno voo, mas não é uma situação que os machos podem aproveitar mais de uma vez, já que eles morrem logo após. Isso porque o seu tecido abinominal e o órgão reprodutivo são tirados do seu corpo e deixados na fêmea. 4. Caracol de jardim Essas criaturinhas são hemafroditas, ou seja, possuem órgãos masculinos e femininos, mas em vez de disputarem entre si para decidir quem será o macho ou a fêmea, os dois são impregnados. Além disso, o líquido reprodutor é injetado através de um órgão afiado que tem o apelido de dardo do amor, que causa ferimentos no seu parceiro e ao longo do tempo pode até causar a morte. 3. Bowerbirds Esses pássaros exibidos gostam de mostrar suas habilidades, construindo estruturas como caramanchões de galhos cobertos com conchas, pedras e até ossos. E não é só isso, eles gostam de decorar também suas construções, com pétalas de flores e objetos brilhantes. 2. Baiacu Para um baiacu macho, atrair uma fêmea é um trabalho árduo, já que não é simplesmente esperar pela chegada da fêmea. Eles precisam criar padrões simétricos na areia que duram vários dias e podem atingir 2 metros de diâmetro. E não é só isso, os machos precisam contar com a boa sorte das fêmeas de gostarem da criação, e aí sim colocar os ovos no círculo. 1. Louva-a-Deus O acasalamento para muitos animais é uma atividade feliz, já para os louva-a-Deus nem tanto, já que os machos correm sérios riscos de virar refeição das fêmeas. Eles são atraídos por feromônios liberados pela sua parceira. Geralmente as fêmeas mordem a cabeça dos machos antes que haja o acasalamento. Em alguns casos os machos saem lesos, mas a maioria não tem sorte, já que 60% da dieta das fêmeas é composta de machos. Com certeza deve ser um pesadelo esse acasalamento. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, curta e compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os mil inscritos. Ative o sininho para acompanhar vidas como esse. Muito obrigado e fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.